Olá, eu sou a Gonçalo. E eu sou a Clara. Hoje estamos aqui para vos apresentar os unis. Os unis são balas mágicas, muito coloridos e muito divertidos, não é Gonçalo? Sim. Que fixe, mas para isso precisas do teu estudo e insuflador pode poderes fazer as tuas próprias criações. Clara, vamos aprender como é que se faz? Abre a câmara, puxa o indicador de pressão e coloca nesta ranhura o uni. Pressiona para baixo o indicador de pressão até ouvires um clique. Atenção que é muito importante ouvir o clique para saberes que o balão não se fura. Coloca a câmara e gira no sentido dos ponteiros do relógio para trancar. Pressiona a alavanca para baixo para trancar-se. Puxa o indicador de pressão e larga. Este passo é também muito importante. Agora está tudo pronto para a magia começar. Gonçalo, queres começar? Vamos. Só temos que bombear o manípulo e ver o balão a crescer, como que por magia. O indicador diz-te o tamanho com que o balão está a ficar. Quando estiver com o tamanho que queres, levanta a alavanca, gira a câmara no sentido contrário, puxa-la e abres. E já temos o nosso uni. Agora é para a nossa criatividade e imaginação à prova e fazemos as nossas construções. Com o estúdio, além dos balões coloridos, vêm também vários acessórios para poderes fazer as tuas próprias criações, como olhinhos, conectores e suportes. E agora, Clara, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um polvo. Um polvo? Ok, bora lá. Que fixe que ficou! Mas olha, Clara, agora tenho um desafio para ti. Vamos ver quem enche. Desunis mais rapidamente e faz-me uma torre sem ela cair. Ok, devo ganhar. Ganhei! Foi o que foi por pouco. O que é que achas do meu papel de higiene com olhos? Que giro! Até lhe pintei os olhos. Vamos jogar o jogo do galo? Pode ser. Adeus, espero que tenham gostado do nosso vídeo. E se quiserem saber mais sobre os nossos unis, podem ir ao site da Concentra ou ao canal do YouTube. Adeus! O, 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 oonies! O, o, a, oonies! O, o, oonies!